Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Galera, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a nova localização do carro abandonado, tá? Dessa semana. E galera, eu já conto com a colaboração de todos em deixar aqui pra mim um like e, se caso não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeos aqui todos os dias, beleza? Recentemente aí tenho feito lives aqui no canal, então se possível também já ative as notificações clicando no sininho aí, beleza? E é nóis. Galera, o carro abandonado tá bem pertinho aqui de um ponto pra fazer viagem rápida. O carro da semana aqui é o Nissan GTR de arrancada da Diamond Block, beleza? E ó, vou mostrar pra vocês a localização dele aqui no mapa, ó. Ele tá bem aqui no canto direito superior, perto da loja de peças e perto aqui de um posto de gasolina, beleza galera? O meu save assim tá desse jeito, tá com pouco dinheiro, tá com poucas localizações dos lugares. É porque meu save foi resetado. Mas enfim, manos, o tempo do carro vai ficar disponível em 161 horas e 47 minutos. Terminando esse tempo aqui, ele vai sumir e já era, beleza? Chegando aqui, vocês apertam o RB e dá fuga. Lembrando aí a vocês que eu tô deixando uma votação aqui em cima no card superior direito aqui do vídeo, ó. Tá aparecendo pra vocês aí. Uma votação pra ver se vocês querem aí que eu trague a fuga pra vocês, demorou? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like pra mim. E claro, manos, se não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações de vídeo clicando no sininho. Eu vou no Ness, um grande abraço, valeu e fui!